para a delegada aí de vocês, tá? Alterações subcelulares na lesão celular. Por que que eu não enfoquei muito nesse contexto de alteração subcelular na lesão celular? Porque, assim, quando a gente fala de alteração subcelular, a gente fala de autofagia, heterofagia, alguns assuntos que vocês, na grande maioria das vezes, já viram isso em outras faculdades. Ah, professor, eu não vim em outra faculdade, eu nem sei do que se trata. Então, a gente vai conhecer aqui o conceito básico. Porque se eu entrar muito em detalhes em relação à alteração de ribossoma, alteração de lisossoma, alteração de mitocondria, isso a gente vai falando com o decorrer das patologias, né? Então, vamos lá, vamos falar de uma patologia que vai afetar nível mitocondrial. Vamos falar de uma patologia que vai afetar... Então, aí sim é interessante. Não ficar só nessa questão conceitual. Mas, como está ali, como faz parte da aula de vocês, a gente vai falar um pouquinho das alterações subcelulares na lesão celular. Então, os processos de lesão celular, como a gente já comentou, se associam com alterações em organelas celulares. Ou no citoesqueleto também. Algumas coexistem com a lesão letal e outras são formas mais crônicas de lesão celular. E algumas outras respostas nós sabemos que existem, que são as famosas respostas adaptativas, que afetam a organela e os celulares específicos. Então, dependendo da lesão, nós temos aí uma afetação celular específica a um ponto específico. Pronto. Show. Quando a gente chega nesse conceito, a gente para e pensa. Existem tipos de alteração subcelular? Existe o que nós chamamos de catabolismo irosional. O que seria isso? Nós falamos aí de uma... Que contém enzimas, enzimas que são hidrolíticas, que intervêm no processo de decomposição do material pagocitado, mediante mecanismo de heterofagia ou autofagia. Então, esse catabolismo lisossomal, de uma forma muito simples, a gente consegue aí classificar em heterofagia e autofagia. Heterofagia nada mais é aquele processo que a gente diz que o lisossomo digere uma partícula estranha, a célula, ou que não será mais utilizada. E a autofagia é aquele processo no qual nós temos que esse lisossomo digere uma própria organela. E essa organela, geralmente celular, está em desuso, por exemplo, a mitocôndria. Então, o conceito de heterofagia e autofagia é muito simples, tá? Vocês têm que entender que um lisossomo digere uma partícula estranha à célula, ou que não será mais utilizada. E a autofagia é que nós temos aquele lisossomo que digere uma própria organela celular em desuso, por exemplo, a mitofôndria. Beleza, professora, entendi isso. Então, ali nós temos que é um processo que está relacionado ao lisossomo em si. E nós temos a heterofagia. Nós temos o lisossomo primário. Temos o processo conhecido como a própria fagocitose, o englobamento. Ali nós temos, como caso, de endocitose. Temos o fagolisossoma, que seria esse lisossomo secundário. E o corpo residual. E, consequentemente, em isso, nós temos um processo de exocitose. Não, estou falando... Com licença, rapidinho. Diga. Um exemplo de heterofagia poderia ser a liberação de enzimas de um leucosto para tirar uma bactéria, por exemplo? Sim, exatamente. Quando a gente fala em heterofagia, é por isso que fala. Digere uma partícula estranha à célula, que ela não é mais utilizada. Obrigado. Nós vamos dando exemplos ao largo da aula, para que fique mais claro esse processo. E a autofagia aqui mostra a vacúola autofágica, o corpo residual. E nós temos aí grânulos de pigmento de lipofucina. Nós vamos falar dessa lipofucina e vamos entender que a lipofucina nada mais é um pigmento. Um pigmento que vai estar relacionado ao transtorno do metabolismo dos pigmentos. E nós também vamos ter aula disso. Então, praticamente, a natufato 1 de vocês, a gente sempre vai abordar o tema transtorno do metabolismo. E vocês sabem que todo e qualquer metabolismo, ele pode ser alterado. E nós vamos comentar de forma mais específica. Bom, professora. Em relação a tudo isso, o que a gente tem que entender? Bem, nós só temos que entender que, quando eu falo de alteração, isso em síntese, tá? Quando eu falo de alteração subcelular, nós falamos de um processo conhecido como catabolismo lisossomal. Então, eu tenho que pensar que é a constituição de enzimas hidrolíticas que intervém na decomposição do material fagocitado, mediante mecanismo de heterofagia ou autofagia. E, por mais simples, alguém falou alguma coisa aí, levantou uma mãozinha ou o quê? Sim, professora. A senhora pode mandar o slide da segunda aula para o delegado mandar no grupo agora, por favor? Agora? Sim, porque ele mandou já o do primeiro slide. Eu estava escrevendo pelo primeiro slide, mas a gente não tem o segundo. Eu não mandei ainda mesmo. Não? Ainda não. Mas a gente tem o primeiro slide, só o segundo que a gente não tinha. Isso, meu coração, eu não mandei um segundo ainda. Eu só mandei o primeiro slide. Sim, porque às vezes a senhora fala muito rápido e não tem como acompanhar. E para não atrapalhar a aula, a gente olha no celular. Por isso que seria bom. Sim, foi muito incômodo. Fala muito rápido? Sim, professora. Às vezes é porque alguns slides dá para anotar tudo, porque eu gosto de escrever tudo, né? E alguns slides, aí já vai bem rápido, aí a gente fica meio perdido. Então, se a gente tem um slide no celular e a gente vê no computador, a gente consegue anotar tudo. E por que isso não é assim que a aula? Primeiro e depois tu anota? Você não perde a sua linha de raciocínio? Eu já estou acostumado a fazer assim, professora. Ah, tá bom, entendi. Não, acho bacana, porque eu não consigo. Se eu estou prestando atenção em uma coisa e eu for anotar, aí vai virar uma confusão. Mas que show. Para quem consegue, eu fico muito admirada, porque eu não consigo escrever, prestar atenção e ao mesmo tempo absorver o assunto. Depois você vai me ensinar essa mãe aí, viu? Bom, meus filhos, então a gente estava falando desse processo simplesinho aí de heterofagia e autofagia, sendo aí uma das formas de exemplo quando faz referência à alteração subcelular. Vocês vão reparar se vocês forem estudar pelo livro de vocês, que vai trazer muito mais coisas relacionadas a esse assunto. Mas isso já é muito importante, pelo menos esse contexto é o que eu acredito que vocês, de essencial vocês saberem. Bom, tipo de alteração subcelular, né? Falando a nível de retículo endoplasmático, para que a gente tenha uma noção do que pode acontecer. Entre parênteses está ali, indução, hipertrofia. Nós temos o quê? O aumento desse volume e se produz uma maior síntese de enzima. O papel dessas modificações nada mais é que aumentar a solubilidade de uma variedade de compostos para desintoxicar ou desintoxixar, por exemplo, barbitúricos, álcool, esteroides, ecosanoides e carcinogênos, assim como inseticida e outros contaminantes ambientais, tá? Para quê? Para que todo e qualquer coisa facilite o seu processo de eliminação. Então, se eu tenho uma alteração, né, a nível de retículo endoplasmático. Qual é a alteração que pode acontecer, professora, a nível do retículo endoplasmático? Uma indução hipertrótica, tá? Para quê, professora? Tudo isso, né, essa alteração, nada mais é que para fazer o quê? Facilitar a eliminação desses agentes. Então, eu tenho um aumento de volume e esse aumento de volume, consequentemente, vai produzir uma maior síntese em relação à enzima, tá? Ali ele deu, ali é desintoxicação, tá? Eu vou arrumar ali o slide depois para vocês. Nada mais para tentar fazer a eliminação desses agentes. Citou barbitúrico, citou álcool, citou esteroides, carcinogênos, entre parênteses ali ele coloca até inseticidas. Bom, o que mais é importante? A nível de mitocôndria, né, a nível de mitocôndria, nós temos uma disfunção na lesão celular aguda e que vão alterar a sua morfologia e o número em processos patológicos. Então, o que eu posso ter como uma disfunção a nível mitocondrial? Pode ser por déficit nutricional, que geralmente é muito comum, né? Déficit nutricional, uma dieta hipocalórica pode levar a uma alteração mitocondrial, tumor e até mesmo processo de alcoolismo. Produz o que nós chamamos de megamitocôndria, tá? E essas megamitocôndrias, geralmente, são relacionadas a nível de células hepáticas com abuso ou com constante ação de alcoólicos. Quando a gente for falar de forma mais específica aqui, por exemplo, né, alteração de retículo endoplasmático, alteração de mitocôndrias, quando a gente for entrando nas patologias de forma mais específica, a gente vai explicar como ocorre esse tipo de alteração subcelular. Alguém já viu falar de megamitocôndria? Não. Não? Nem sabia que existia, né? Eu não. Megamitocôndria, gente, vocês sempre vão ouvir em relação a enfermidades mitocondriais, tá? Ou doenças mitocondriais, tá bom? Vamos explicar um pouquinho disso. A grande maioria, quando a gente fala de doença mitocondrial, a gente diz que elas são doenças consideradas genéticas e hereditárias. E são caracterizadas aí por uma deficiência ou por uma diminuição da atividade dessas mitocôndrias. Não havendo aí, nesse caso, uma produção suficiente de energia na célula. O que pode resultar na morte dessas células, é claro, e a largo prazo a falência do próprio órgão. Vamos lembrar que quando eu falo em mitocôndria, eu tô especificando mais a mitocôndria, porque as mitocôndrias são pequenas estruturas que estão presentes dentro dessas nossas células e elas são responsáveis por mais de 90% da energia necessária pra que a nossa célula consiga desempenhar o seu papel, a sua função. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Tem algum órgão específico que ela ataca, não? Ali ele deu um exemplo de células hepáticas, tá? Já vamos falar disso. Eu não sei se vocês sabiam, mas as mitocôndrias também estão envolvidas no processo de formação do grupo M, tá? M das hemoglobinas. No metabolismo do colesterol, de neurotransmissores e na produção de radicais livres. Ok? Professora, o que que acontece, né? Onde a gente pode localizar ou aonde pode ocorrer, tá? Quando a gente diz, geralmente esses pacientes vão apresentar sintomas de doença mitocondrial. Só que esses sintomas, eles sempre vão estar variando de acordo com a mutação, de acordo com a afetação em relação ao número de mitocôndrias, tá? E, claro, variam de acordo a cada local em que essas células mitocondriais estão localizadas. Por exemplo, vamos supor que o meu paciente sinta fraqueza muscular e perca da coordenação muscular. Ok? Mas isso está relacionado por quê? Porque a afetação mitocondrial foi a nível de músculo e nós temos aí, e sabemos que os músculos necessitam de grande quantidade de energia. Por exemplo, o meu paciente, ele pode apresentar alteração cognitiva e degeneração do cérebro, sabendo que a afetação aí foi a nível de célula nervosa. Ou uma alteração gastrointestinal, quando eu tenho aí que a mutação está relacionada ao sistema digestivo. Ou até mesmo problema cardíaco, oftalmológico, renal ou hepático, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas pode acontecer em qualquer parte do sistema. Aí nós só vamos saber como aconteceu, como ocorreu, né, os estudos que estão relacionados, dependendo daquilo que o nosso paciente vai nos manifestar. Eu sei quem que perguntou, quem que falou comigo? Isadora. Isadora, eu respondi a sua pergunta? Respondeu sim, professora. Obrigada. Você está com preguiça, né? Estou esticando a coluna aqui. Ah, porque essa voz é de quem está com preguiça. Bom, quando a gente entrar e falar de hepatite alcoólica, tá? A gente vai entender um pouquinho o que o álcool vai ocasionar, vai trazer a nível específico dessas mitocôndrias. Aqui a gente só está citando, né, as alterações que são mais possíveis e que nós conseguimos encontrar. O difícil, gente, é fazer o diagnóstico, né? Porque você pensa em fazer um diagnóstico de um todo, de um conjunto de edifícios, imagina você fazer um diagnóstico que está relacionado a uma organela. Aí é um pouco mais complexo, né? O estudo é muito mais detalhado. Então, ali, aqui a gente tem uma foto microscópica mostrando mitocôndrias agrandadas com morfologia normal, aí em relação ao fígado, em paciente com cirrose hepática, né? A gente tem aí formações cristalinas na mitocôndria. Professora, o que que acontece com o meu paciente que ele apresenta cirrose, né? Nós vamos estudar a cirrose e vamos ver que a cirrose, nós vamos relacionar muito a fibrose, né? Essas células que foram perdidas, elas são células rígidas. E a afetação principal que nós temos dentro desse hepatocito, dentro desta célula, vai ser justamente o nível mitocondrial, tá? Porque o álcool, ele vai retardar com que essa mitocôndria consiga fazer a sua função. E aí a gente vai ver várias vias metabólicas para esse má funcionamento. Temos também alterações consideradas anomalias citoesquelétricas, né? Geralmente se produzem por dano no microtúrbulo ou filamento de actina fina, filamento de niosina grossa, filamentos intermédios e proteínas contrátis, provocando deficiência na quimiotaxis, na fagocitose, na motilidade do esperma e na imobilização dos cílios de epitélio respiratório. As acumulações de filamentos se podem observar no corpo de Mallory e as proteínas associadas aos microtúrbulos na enfermidade de Alzheimer. Então eu também tenho alteração citoesquelética. E o problema é que essa alteração citoesquelética, ela vai produzir danos gerais. A nível aí de microtúbulo, a nível de filamento de actina fina, niosina grossa, tá? A nível de proteínas contráteis. Então a gente consegue ver que alteração citoesquelética, um simples exemplo, nós temos aí uma diminuição na motilidade do esperma e também uma imobilização dos cílios de epitélio respiratório. Ah, professora, o que é corpo de Mallory? Alguém já ouviu falar em corpo de Mallory? Provavelmente vocês já ouviram falar de síndrome de Mallory-Weiss, né? E não corpo de Mallory. Alguém conhece? Bom, pra quem não conhece, né, eu digo assim, que quando todo mundo fica quieto, é porque geralmente a gente não conhece. Quem não sabe, ou nunca viu o que é, ou nunca escutou, corpos de Mallory são inclusões patológicas encontradas no citoplasma das células do filho, tá? Nós vamos estudar isso quando a gente for lá entrar na parte de cirrose hepática, alteração hepática. Por quê? Porque todo paciente, quando ele tem um abuso de álcool, ele desenvolve os famosos corpos de Mallory. Bom, geralmente, a gente diz que presença de corpo de Mallory é muito encontrada no fígado, tá? Daqueles pacientes que apresentam quadro de hepatite ao corpo. E também, alguns pacientes que apresentam quadro de esteatoepatite não alcoólico, tá? Mas, não só isso. Corpo de Mallory pode estar presente em doença de Wilson, síndrome de colestase crônica, hiperplasia nodular multifocal, carcinoma hepatocelular, ok? São alterações encontradas no nível do citoplasma das células hepáticas, tá? Isso é um dos exemplos. Por isso que eu disse, aqui a gente só está comentando e fazendo referência a alguns exemplos e quando a gente entrar nas patologias em si, a gente vai falar de forma mais específica a alteração que causa. Então, ali, nós temos, né, um fígado por abuso de álcool, um alcoolismo crônico e as inclusões e alinas nas células do parente hepático. No centro, aparecem como uma rede eusinofílica disposta ao redor do núcleo. Então, isso daí, na realidade, seria consideração específica de corpo de Mallory, tá? Que seriam essas apresentações, essa inclusão patológica que pode ser encontrada aí no citoplasma das células hepáticas. Um dos exemplos, tá? Perdão, relacionados a patologias. Tem vários outros exemplos. Aqui não ficou muito bonitinho, mas a gente tem uma micrografia eletrônica e a lina alcoólica, né? O material está composto de filamentos intermédios, pré-queratina e uma matriz amorfa. Isso aí nada mais para mostrar para você, gente. Que vai ser muito interessante quando a gente entrar em patologias digestivas. E eu não sei se é nato pato 1, mas eu creio que deve ser nato pato 2. E a gente consegue entender o mecanismo... Oi? A vesícula, por estar próximo ao fígado também, sofre desse corpo de Mallory? Geralmente não. Por quê? Porque a vesícula não está implicada ou relacionada com a metabolização alcoólica. Tá? A vesícula, ela só vai servir para o armazenamento da bilis. O que pode alterar a função da formação biliar. Oi? Entendi. Tá bom? Obrigado. Nada. Bom, então, gente, só para síntese, né? Porque teria muito mais outras coisas para dizer. Mas eu citei aqui um tipo de alteração subcelular em relação a retículo endoplasmático, a mitocôndrias e também a anomalia citoesquelética. Citamos. Ok? Como eu já disse, a gente adentra nas patologias. A gente vai falar um pouco melhor sobre o assunto. Uma das questões em que a gente trabalha muito e que vocês vão escutar é chamada de envelhecimento celular. O envelhecimento celular, professor, ele é uma lesão? Por que a gente tem que falar de envelhecimento celular? Isso tem a ver com o assunto, né? Quando a gente fala em envelhecimento celular, a gente diz que esse envelhecimento, ele pode se representar pela acumulação progressiva com os anos de lesões subendoteliais, que podem conduzir, podem conduzir a morte celular. Ou até mesmo uma diminuição da capacidade dessa nossa célula para responder a lesão sendo multifatorial. Pelo programa molecular endógeno da senescência celular, ademais, a exposição ao largo da vida ou influências adversas. O que que isso significa? Por que que uma célula envelhece? Né? Ah, a célula ou o envelhecimento celular, ele acontece por quê? Porque eu tive uma exposição ao largo da minha vida e por influências adversas? Pode ser. Ou porque eu já cheguei a uma certa idade, como tudo, né? Tende a envelhecer? Pode ser. Ou porque eu tenho ali um acúmulo progressivo com os tempos passados e esse acúmulo veio ao longo desse tempo tendo lesão subendotelial? Ou a minha célula, ela veio sendo muito lesionada, muito danada, e aí quando assusta, se eu não tenho uma morte celular, eu tenho uma diminuição da capacidade dessa célula para responder a um processo de lesão. Por isso que a gente disse que o envelhecimento celular, ele é considerado multifatorial, tá? Então nós temos vários pontos a pensar no envelhecimento celular. O que a gente tem que ressaltar? Que quando a gente fala em função celular, as funções celulares, elas tendem a declinar com a idade. Isso é um fato. E a gente sabe que como a idade vai avançando, nós temos diminuição de nossas funções metabólicas. Então nós temos aí uma diminuição em relação à fosforização oxidativa das mitofôndrias, uma diminuição em relação à síntese de ADN e ARN das proteínas estruturais enzimáticas e receptores celulares, uma diminuição da capacitação de nutrientes e, claro, reparação de lesão cronossônica. E isso acontece por quê? Porque nós temos aí um declínio em relação à nossa idade e isso, claro, consequentemente pesa em relação às nossas funções metabólicas. Professora, mas vamos lá, me diga uma coisa. Em relação a esse declínio com a idade, essas nossas células, elas não têm somente uma diminuição da sua função metabólica, senão que uma alteração morfológica. Fato. Com o passar do tempo, essas células, elas passam a ter núcleos que são considerados anormalmente lobulados e irregulares. As mitocôndrias, elas são consideradas vacuoladas e pleomórficas, né? Umas maiores, outras menores. Tem a diminuição do nosso retículo endoplasmático, tem uma distorção do aparato de Golgi e tem a acumulação de um pigmento chamado de lipofucina. Quando a gente pode estudar o transtorno do metabolismo dos pigmentos, a gente vai falar de bilirrubina, a gente vai falar de lipofucina, nós vamos entender o porquê esse pigmento. O que acontece, né? Um pigmento mais amarronzado, mais avermelhado, por que acontece esses acúmulos? Então, nós vamos entender também a essa função de lipofucina. Bom, com isso tudo, nós temos que lembrar que o envelhecimento celular, consequentemente, pode levar a uma morte. Ah, professora, mas essa morte é devido o quê? Devido à idade. As funções vão sendo diminuídas. E isso é claro que é algo cronológico. Mas, para eu ter uma definição de que esse envelhecimento celular passou de uma morte total, eu preciso entender o quê? Morte total é quando eu falo que morte em relação a todas as células individuais que constituem o corpo humano. Ah, ok. Eu posso estar lá com 98 anos ou 100 anos, né? Eu posso ter um quadro de demência, por exemplo, ou outra patologia, mas isso não significa que as minhas células estão mortas, estão envelhecidas. A partir do momento que a gente passa dessa para o outro lado, né? Aí a gente considera uma morte total. Mas não só nesse aspecto, né? Nesse aspecto cronológico de vida e morte, mas a gente lembra que, para que eu fale em morte total, o indivíduo, a estrutura, ou melhor, o tecido, o órgão, né? A célula, o tecido, o órgão, o sistema, ele tem que ter alteração estrutural e funcional. Isso é claro. A ausência de atividade cardíaca, a ausência de respiração, enfriamento do corpo, que é o que a gente chama de alugomortis, manchas cadavéricas, que é o que a gente chama de ligomortis, rigidez muscular, que é o ligomortis, câmbios oculares e decomposição pós-morte. Nós vamos, na realidade, gente, isso não está no programa de vocês e é uma pena. Por quê? Geralmente a gente estuda o indivíduo enquanto se tem vida, né? A gente não costuma estudar as alterações cadavéricas, a gente não costuma estudar o pós-morte. Eu tenho uma aula muito bacana disso. Mas não está no programa de vocês. Eu dei semestre passado. Aí, se vocês quiserem, a gente fala. O porquê que ocorre o processo de enfriamento do nosso corpo? Por que que aparecem as manchas cadavéricas devido à concentração bacteriana interna? O que que acontece no processo de rigidez muscular? Na desidratação cadavérica que faz a transformação das mudanças oculares e no processo tardio, que seria o processo de decomposição. Se vocês quiserem, a gente fala desse assunto também. Mas isso tudo é pra gente entender que, quando eu falo de morte, total é uma coisa. E quando eu falo de morte encefálica é outra. Eu quero, né? E se vocês quiserem, a gente vai ter uma aula só, não só basada nisso, mas vamos falar muito de morte encefálica. Foi um dos assuntos muito comentados e que caiu muito no Revalida, tá? Teve, em relação à morte encefálica, os protocolos assim associados. Quando a gente fala em morte encefálica, a gente está falando de cesse permanente das funções do talho cerebral. Que se acompanha de destrução macro e microscópica do encéfalo e em sua totalidade ou parcialmente. Professora, pra gente fazer um diagnóstico de morte encefálica, demanda todo um protocolo. Sim, demanda todo um protocolo. Porque o que que acontece? É interessante que eu tenho morte a nível encefálico, a nível da, de toda a estrutura encefálica. Mas todos os outros sistemas e organismos que, teoricamente, dependem dessa entidade vivente, que seria o encéfalo, ficam vivas. Se mantêm vivas por um período de tempo. Mas, na nossa morte encefálica, nós temos aí algumas considerações em relação à alteração estrutural. Por exemplo, quando vocês vão olhar o cérebro, né, o encéfalo, vocês vão notar que na grande maioria das vezes ele fica edematoso. Ele pode ficar blando, com necrose total ou até mesmo parcial. Professora, necrose, né, teve lá o processo que ele ficou inchado. Então, nós temos tudo que a gente comentou na aula passada e aí eu chego ao ponto de falar de necrose. Necrose, a gente sabe que é morte celular. A médula espinal pode ou não apresentar necrose. Mas aí nós temos ausência de reações reparativas ao redor dessas lesões. Interessante. E aí eu paro e penso. Mas o que vai me levar a crer que esse paciente entrou em morte encefálica ou está em quadro de morte encefálica? Porque eu começo a ter alteração funcional. O meu paciente entra em estado de coma. O meu paciente apresenta uma respiração espontânea ausente. E o reflexo, que a gente chama reflexo tália cerebral, está ausente. E como eu sei? Porque eu vejo pupilas que estão fixas e midriáticas. E que não respondem à luz. Não tem nenhuma fotossensibilidade. Claro que, mais que isso, eu tenho reflexo óculoscefálico ausente. Reflexo corneal ausente. Reflexo vestibular ocular ausente. E aí a gente vai fazendo todos os testes possíveis. E tudo dá ausente, ausente, ausente. Reflexo ao estimular a nasofaringe ou atraca através de tubo endotraqueal. Não é o famoso reflexo do engasgo ausente. E aí a gente não deve ter nenhuma resposta postural de decerebração. Pode conservar-se respostas reflexas espinales. Pode. Falar de morte cefálica é muito interessante. É algo assim que a gente pode entender. Que é um contexto onde eu tenho... Como é que pode, né, professora? Eu tenho a morte de uma porção, de uma parte, que é o centro de comando geral. Mas esse centro de comando geral ainda consegue manter as outras estruturas ainda vivas. Por um período de tempo. Isso é muito interessante. Mas o que eu tenho que ter em conta? Eu tenho alguns pré-requisitos para poder realizar o diagnóstico e para poder comprovar essas alterações funcionais. O que eu preciso primeiro? Eu preciso sempre ter a presença de um dano estrutural intratável. Um trauma, um tumor ou até mesmo um quadro de uma anópsia cerebral. Excluir toda e qualquer forma de intoxicação por droga ou encefalopatia metabólica, que é muito comum. A ausência de hipotermia provocada prévia ou ausência de choque cardiovascular prévia. Para realizar o melhor diagnóstico em relação à alteração funcional. E para eu confirmar a morte encefálica, eletrocardiograma ou angiografia para o diagnóstico. Só que na realidade, gente, não é simples assim. Isso eu falo para vocês a nível de Paraguai e Brasil, mais a nível de Brasil, que hoje para você dar um diagnóstico de morte encefálica é muito complexo. Você tem que esperar no mínimo um prazo de 72 horas. E a cada prazo em relação a essas 72 horas, você tem que ir testando esse paciente. Isso aí só foi uma breve introdução sobre o assunto, porque na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre morte encefálica. E vocês pararam para prestar atenção, o que será que acontece a nível sistêmico? Que se eu tenho um paro, uma morte, ou um cesse, a nível do meu encefáculo, como as outras estruturas se mantêm vivas? O que acontece? Vocês já pararam para pensar nisso? É realmente muito interessante o tema. E na grande maioria das vezes, a gente não tem muita noção por que não convive ou por que não teve experiência alguma em relação a isso. Eu tive a experiência e a oportunidade de acompanhar um paciente com morte encefálica. Alguém quer perguntar, fazer algum comentário? Prof, ano passado, meu tio faleceu com morte encefálica. Só que ele foi para o hospital bem, não atenderam ele na hora, foram atender ele depois que ele estava caído no chão. E no mesmo dia, de madrugada, já declararam morte encefálica. Mas é porque vai ver que ele tinha os critérios estabelecidos, né? Porque a gente tem o que a gente chama de critérios precoces e critérios tardios. Tá? Mudou um pouco a diretriz agora de morte encefálica. É interessante esse tema. E esse tema caiu no revalida, viu? Despencou. Morte encefálica? Uhum. Os critérios de morte encefálica. Nossa. Bem simples, assim, sabe? Uma coisa bem básica. Mas a gente na próxima aula vai comentar desse assunto. Eu vou até anotar aqui. Porque daí a gente vai falar de forma mais específica. Eu vou passar para vocês um pouco do que eu aprendi. Certo, meus filhos? Professora. Oi. O que pode ocasionar a morte encefálica? Além de traumatismo, que eu sei, e falta de oxigênio, tem mais alguma causa? Além de traumatismo? Traumatismo e falta de oxigênio no cérebro, né? Tem mais alguma causa? O que você acha que poderia levar a uma lesão encefálica? Além disso? ABC? Será? Acho que sim, vai ser. Por quê? Por que você me fala, Tomé, que um ABC poderia levar a uma morte encefálica? Falta de alimentação do cérebro? O sangue para de chegar? Pode ser. O que mais? O que mais? Eu gosto que a gente, a gente, a gente conversa muito, né? E eu gosto que vocês contribuem com isso. Pode ser coágulo também. Meningites, 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 pode levar a um quadro de morte encefálica, com certeza. O que mais? Coágulo. Um coágulo? Poderíamos, se tiver, claro, um ABC, um derrame? Poderia. Traumatismo crâniano é o que vocês mais sabem. Falta de oxigênio no cérebro também. Parada cardiorrespiratória, ninguém lembrou. Eu ia falar isso agora, juro da senhora. Ah, será? E eu até abri o microfone, na hora você falou. Ah, vou acreditar. Talvez um tumor também? Sim. Tumores, overdose, né? Uma hipo, uma crise de hipoglicemia pode causar isso também. Ou o edema cerebral, né? Um aumento de pressão intracraniana. Certo? É reversível, né, professora? Não tem jeito, né? Olha, é assim, quando você chega a um diagnóstico, aí você só tem que fazer a comunicação ao familiar. E é o mais chato, gente, o mais chato não é você comunicar o familiar que o paciente, infelizmente, veio a... Ele levou o quadro a uma morte em cifarco. O mais chato é você ter que abordar o tema da possibilidade de doação de órgãos. Eu acho que o pior que você dá o diagnóstico para o familiar é você também ter que comunicar esse outro lado, né? E às vezes as pessoas acham que isso é muito indelicado. Mas o que a gente vai fazer? Esse é o nosso papel. Tem gente que não entende, né? Que acha que tem chance de voltar ainda, né? É, a gente sempre explica para o familiar que o paciente, ele está se mantendo vivo, né? Em relação aos aparelhos. Mas a partir do momento que a gente tira todo e qualquer aparato e equipamento, cada sistema vai fazendo o seu paro de forma lenta e progressiva. Então, assim, isso é muito complicado, né? E aí, professora? Hum? Você já viu algum caso de voltar a uma pessoa que teve uma morte cerebral? Algum caso de voltar, mas com um diagnóstico de morte encefálica? Sim. Olha, eu não, porque é o meu conceito, quando eu falo morte encefálica, eu estou dizendo de algo completo e irreversível. Então, professora, teve um caso na minha cidade que uma moça, ela desentendeu com o meu marido lá, não sei o que aconteceu, ele deu um tiro, né? Na cabeça dela e depois ele se suicidou em seguida. E ela teve a morte encefálica e... E aí, os parentes dela já tinham autorizado desligar o maquinário e tudo. E a enfermeira estava indo desligar o maquinário e chegou lá, ela acordou na hora. Então, Ícaro, é por isso que a diretriz atual, né? A diretriz mais atualizada do Conselho de Neurologia Clínica, eles falam que justamente por esse motivo, que nós temos o prazo de 72 horas para revisão de provas, né? Confirmação necessária com o eletroenceculograma e todos os outros fatores sensoriais, ou seja, testes de reflexo em relação a esse nosso paciente, tá? Porque, às vezes, a gente constata morte encefálica, por exemplo. E na grande maioria das vezes pode não ser, né? Pode não ser. Porque quando você vai estudar e vai ver o conceito de morte cerebral, morte encefálica, você vê que a morte cerebral é a perca definitiva da função neurológica. Então, é muito interessante isso daí. Talvez por isso que falaram que ela voltou, né? Sim, sim. Ou que não era. Entendi. Mas no outro dia ela morreu de novo. Hã? No outro dia ela morreu. Ah, no outro dia ela morreu de novo? Foi. Meu Deus do céu. Não, é cada coisa que a gente vê aqui. Ontem eu também escutei uma coisa de um aluno meu que é só por Deus. Mas é, acontece. O paciente que chegou com o hemoneumotórax, ele estava na urgência auxiliando um doutor, e o hemoneumotórax foi justamente por um projétil, né? Por um acidente com arma de fogo, só que a bala teve orifício de entrada, mas não teve orifício de saída. E aí o médico foi entubar, foi passar dreno, perdão, e quando passou o dreno, passou do lado errado. E aí não drenou nada. Nossa! Aí eu disse pra ele, mas como é que foi isso? Aí ele disse pra mim, doutora, nem eu sei, eu só sei que ele ficou tão sem graça depois, e aí ele virou pra um lado, virou pro outro, resumindo, foi transferido de hospital e colocaram o tubo, né, no local certo, no pulmão, que estava realmente ao lado da fé, e aí conseguiu drenar. Certo, meus filhos? Eu não sei que dia a gente tem aula de novo, mas um beijo pra vocês, obrigado pela aula de hoje. Ô, Denilson, parece ser uma história cabeluda, mas eu vou mandar lá no grupo da sala, eu vou pegar a reportagem aqui, e vou mandar lá no grupo da sala. Eu quero ver também. Pede pro delegado me mandar, por gentileza. Tá, Jô, eu vou mandar, eu vou falar pra ela. Tchau, tchau, professora, muito obrigado pela aula. Tchau, meu querido, eu que agradeço, fiquem com Deus, um beijinho, até a nossa próxima aula, se cuidem, juízo. E essa cervejinha nós vamos tomar ela, hein? Tchau, 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 tchau.